Antes de mais nada, eu queria deixar bem claro, eu não sou a Mary Strip, eu sou Shima Pomorola, a mulher barbada, e eu vou contar pra vocês o que me aconteceu durante essa quarentena apocalíptica. Claro que eu trabalhei igual uma escrava, sendo dona de casa, correndo risco, ia aos supermercados, fazia as compras, pagava as contas, tudo. Mas eu tava infeliz, eu tava infeliz em ver o aumento do abismo social em que vivemos. Eu fiquei muito infeliz em ver que aquele aumento de solidariedade que a gente imaginava ter, os ricos pagando as contas, Só ficou no papo, bem, no papo, porque nada mudou. O mundo e os homens continuam os mesmos. Mas eu tomei uma decisão, e graças a grande compositora e intérprete, Adriana Calconhoto. Através dela, eu conheci o funk da quarentena. É o funk da quarentena É o funk da quarentena O que que faz na quarentena? Na quarentena O que que faz? O que que faz? O que que faz na quarentena? Na quarentena, o que que faz? Senta 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 Santa a bunda e vai a luta